Feliz Páscoa pessoal! Hoje é Páscoa! Hoje é Páscoa! Hoje é Páscoa e vocês ganharam ovinho de Páscoa aí? Pois eu tô esperando o meu ovinho de Páscoa aqui Ninguém me mandou um ovinho de Páscoa Luiz tá esperando o ovo da Páscoa dela Eu tô esperando o ovo, Rayt tá esperando o ovo Mas amanhã a gente vai ver as coisas Lá e eu vou gravar tudinho pra vocês verem como que é a nossa Páscoa, ok? Antes de começar o vídeo, Luiz quer falar e eu quero ver o que ela quer falar Então, gente, o coelhinho da Páscoa vai comprar ovo pra mim e pra Rayt E eu tô muito ansiosa porque mamãe vai gravar Rayt e eu procurando os ovinhos da Páscoa É como todos os anos a gente faz Só que o ano passado nós não gravamos, né? Esse... Porque a gente tava passando umas coisas aqui Que vocês já sabem Não vem ao caso E a gente não gravou Mas esse ano, gente, vai ter sim Vai ter a procura do ovo da Páscoa Tá certo, gente? Então, ó Não esqueça, acompanha sempre aqui E por favor Curte, tá bom? Agora vamos começar o vídeo Então, pessoal Hoje o vídeo é de comprinhas acumuladas Eu fiz umas comprinhas nos últimos meses Eu comecei a fazer umas comprinhas em dezembro, né? Então, é... Eu acumulei essas comprinhas, tá? E eu quis vir fazer um vídeo e mostrar pra vocês O que é que eu comprei Eu comprei Eu sempre uso aquele site do AliExpress Pra comprar algumas coisas Porque eu sempre gostei dos produtos da AliExpress É, não gostam, né? Mas eu, graças a Deus Eu sempre tive a sorte de comprar Tá bom? Antes de mais nada No vídeo do vlog de Salvador Eu vou deixar o card aí Eu disse que ia mostrar as lembrancinhas que eu comprei, gente Que eu trouxe de Salvador Porém, gente Eu comprei poucas coisas, tá? Pra mim foram duas coisinhas só Né? Que eu não mostrei no vídeo pra vocês Que olha só, gente Foi essa baianinha aqui Olha que bonitinha A baiana Muito lindinha Baianinha Eu comprei uma outra também Mas eu já dei de presente pra minha tia Olha que bonitinha Olha a boquinha dela, gente É um madrinho que eu vou abrir agora Tá aqui, ó, nessa caixinha Que é de Salvador Olha só A igreja Tá? PremiumV.com Muito lindo aqui, olha Ele foi bem baratinho Foi 10 reais A baiana foi 5 reais Eu comprei lá no aeroporto de Salvador, tá? E eu trouxe porque eu achei mimoso Então, gente Bora pra lá Para as comprinhas do Ali Eu comprei A primeira não Uma das coisas que chegou Olha, eu já abri Porque eu sou uma pessoa muito Extremamente ansiosa Como vocês já sabem E eu estava Ansiosa Quando chega o pacote aqui As meninas correm Eu corro A gente só falta Subir pra dentro do caminhão Do Sedex Aqueles caminhões do Sedex, né? Eu falei um dia desse pro rapaz lá O que eu falei, Luiz? Deve ser legal o seu trabalho Porque é o dia inteiro Redor do pacote Eu queria estar lá dentro do pacote dele Lá dentro do pacote dele, não, gente Lá dentro do caminhão deles Lá dentro Só abrindo as caixas que estavam Mas, felizmente Quem sabe daqui a uns anos Eu vou fazer, né? Então, se eu me formar Trabalhar no carteiro Aí eu vou ficar lá no meio das caixas Gente, olha só Eu comprei dois vestidos Né? Que é muito lindo Olha só a embalagem Eu vou mostrar pra vocês detalhadamente Ele veio nessa embalagem Porque ele é tal mãe, tal filha É um vestidinho, gente Que é pra mamãe e pra filha, tá? Eu vou mostrar pra vocês Essa eu comprei pra Luiz Só que eu achei que era muito pequenininho Mas Luiz experimentou e... Ficou assim curto Um pouco curto Mas ainda acho que ela... Ainda não Acho não Tenho certeza Dá pra ela usar uns dias, tá vendo? Olha só, gente Ele é um tecido muito gostoso É como se fosse viscose Tá? Ele tem um acabamento muito legal Eu achei bonito o vestido Pra o... Pra as coisas que é da China, né? Muita gente tem medo de comprar Ele é assim E ele acompanha um cinto Que é esse cinto aqui Tá? Que você coloca aqui Amarra aqui no meio Eu vou fazer fotos, tá? Dele E quando o Luiz E tiver vestido Com o vestidinho Eu vou botar lá no Instagram E no Facebook Pra vocês verem Como ele é bonito, tá? Como chegou essa semana Não tem como Olha, o cinto caiu, gente Disfarça, viu? Não ficou Porque o tecido dele Gente, é tão gostoso Assim, parece Quando você coloca, né? Pelo menos o Luiz Falou, né? Luiz É como se eu tivesse pelada Sem roupa, gente É muito bom E o meu Também Olha só É a mesma Cara da mãe Cara da filha Só que o meu é curto E o seu é largo Só que o meu é bem largo Bem comprido Entendeu, gente? E ele é boêmio Sabe esses vestidos boêmio? Aí ele bota o cinto aqui Gente, fica um arraso Mas sabe Gente, muito lindo Aí eu vou dizer pra vocês O preço de cada um Foi 10 dólares e 26 Quanto que seria 10 dólares? Vamos supor que tá 3 reais 30 reais, mais ou menos A matemática aqui A gente ainda é matemática E olha Ah, gente, olha só Ele tá de 30 reais Mais ou menos Aqui tem a foto dele Tá vendo? Olha Como é que ele fica Tá? Mas pra mim era pra ficar largo Por que não deu picolago? Olha só, gente Hein, mãe? Uma era pra ficar largo O meu ficou curto O de Luiz Ficou assim Porque eu não É Luiz Porque eu comprei pequeno Eu errei E, gente Além disso A loja também Deu o Um dólar Um dólar Tá certo? De desconto Na próxima compra Gente, olha Eu amei Tá lindo esses vestidos E eu vou repetir Vou comprar coisas no AliExpress E venho acumular comprinhas Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês A próxima comprinha que eu comprei Chegou hoje, tá? Chegou até hoje Foi esse vestido aqui Uma graça Eu comprei pra Rachel Olha só que coisa mais fofa Olha o detalhe dele Ele tá sujo, gente Porque quando chegou Olha, ele tá sujo de chocolate Quando esse vestido chegou A baixinha, né? A minha pequenininha Já quis colocar o vestido E não quis tirar o vestido Ela sujou Eu vou lavar Mas eu Eu vim aqui Pra mostrar pra vocês É mesmo sujo Pra vocês verem Olha só, gente Que lindo o vestido Olha só Inclusive, ela ficou parecendo Aquelas alemãzinhas Da Bavária Sabe? Só faltou dançar Muito bonito Olha só Na verdade, esse tecido É mais pro avental Do que pro vestido Em si Porque o vestido Em si É mais um verde Um pouco escuro Gente, olha só Como ele fica no corpo Não tem aqui Mas é Só tenho essa foto Olha só Lindo, né? Tem mais Ó Aqui não tá no corpo Aqui é outras cores Os detalhes Tá, gente? E esse vestido Ele custou R$7,90 Que no caso seria R$18,00 Mais, mais ou menos Pronto Vamos pro próximo Vestido que eu comprei Um igual Foi um pra Aloysi E outro pra Rade Tá? Olha só Eu até coloquei no cabidinho aqui Porque eu tava no guarda-roupa Olha que vestido É quatro anos Tá? A gente ainda vai usar bastante E eu gostei muito E veio também O maior Eu comprei dois Um pra Aloysi E um pra Rade Ó O de Aloysi é bem maior Doze anos, né? E ficou tipo Uma balança Muito bonito Esses vestidos Olha, gente Muito bonito Ele é todo assim Ele tem um Tem um tecido Muito gostoso É boa qualidade Gente Eu não me arrependo Tá? Boa qualidade E esse vestido Cada um Foi na faixa Vou falar em reais Que é melhor pra vocês Foi na faixa De R$21,00 Gente R$21,00 Se você comprasse Um vestido Desse aqui no Brasil Você não pagava Menos de R$100,00 Sério mesmo E é R$21,00 Gente Olha só Pode crer Eu amei Eu vou até mostrar aqui A menininha vestida nele Já que as minhas modelos Estão De folga Olha que coisa linda Tá vendo, gente? Olha só Não sei se dá pra ver bem Tem de outras cores Olha Não me arrependi De ter comprado Esse vestido R$21,00 Demorou na faixa É, tô até esquecendo De falar Esses produtos Esse aqui Demorou Deixa eu ver Três meses Pra chegar, tá? Os outros Produtos Demoraram Dois meses Dois a três meses Mas esse vestido Foi três meses Certinho, tá? Pra chegar Vamos pro próximo Olha só O babado Demorou, gente Pra chegar Mas valeu a pena Esperar Demorou Mais ou menos Três meses Quer dizer Uns três meses Sim Eu fiz o pedido Dia 28 de dezembro Estamos em março Que esse vídeo Estou gravando agora Em março Mas eu vou postar Em abril Tá ok? E demorou Três meses Olha só Aquele LED Aquele tênis LED Olha que coisa Linda Linda, gente Olha só, gente Esse tênis Que lindo Dourado Tinha prateado Outras todas as cores Mas eu achei Muito bonito Eu achei muito bonito Esse tênis E ele é LED E ele é LED, gente Eu vou ligar Pra vocês verem Aqui Olha, gente Que eu não tô apaixonada Por esse tênis Agora só falta o D-Rate Chegar Quando chegar o D-Rate Eu vou mostrar pra vocês Olha, gente Olha Olha Eu vou falar A minha cor favorita Essa é a minha favorita Essa Olha, gente Yes Agora pro Natal Din, 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 din Din, 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 din Lindo, né, gente? Muito lindo, né? Olha só Essa aí é pra quando você Tá perto de uma árvore de Natal E quer piscar E, gente, olha Ele tem uma ótima Ele é uma ótima qualidade Eu não tenho nada que Reclamar do tênis Tá certo? Olha Muito bom Muito macio Eu já coloquei no pé Achei super macio Ele vem com esse fio Pra carregar Descarregador Tá? Que você coloca lá E Lá no 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 Negocinho que tem aqui, gente Como é um adaptador Que fica aqui dentro Olha só Vocês colocam aqui E carrega Vou dizer pra vocês Quanto Quanto Precisa não, Luiz Quanto custou esse tênis? Foi 19 dólares 19 dólares Foi quantos reais? Foi uns 58 reais Esse tênis Mais ou menos, tá? Se fosse no Brasil Você já sabe o preço, né? Ah, lembrando Nenhum produto Nenhum produto Que eu pedi até agora Eu fui taxada Graças a Deus Nenhum produto Chegaram tudo Demorou um pouquinho? Demorou Mas chegaram todos aqui São e salvo Na minha casa E eu fiz esse pedido Dia 28 de dezembro Desse tênis maravilhoso E só chegou Hoje Três meses Cinquenta e poucos reais Vale a pena Gente, eu quero salientar Que eu trago esses vídeos De comprinha pra vocês Não é pra mostrar O que eu comprei, não É pra vocês verem O que é de boa qualidade O que vocês podem economizar Entendeu? Vocês comprarem E economizar E mostrar pra vocês Os produtos Que acho que vale a pena Ser mostrado E ser compartilhado, tá? Então lembre-se disso Apenas pra vocês Eu compartilho Porque muita gente também Aí no canal Me pediu pra compartilhar Os vídeos De comprinha Que gostam de ver a comprinha Eu tinha até deixado De compartilhar Esses tipos de vídeo Mas aí Umas seguidoras Lindas e maravilhosas Pediram pra mim Começar a compartilhar Então eu agora Tô acumulando Minhas comprinhas Pra eu poder Vim fazer vídeo E mostrar pra vocês Apesar de que eu não compro muito Tá? Próximo, gente Foi esse tênis de Louise Ela já usou Já está sujo Tá vendo? Mas assim Foi um dos primeiros produtos A chegarem aqui em casa Ele é todo branquinho Tá vendo? Também é de uma ótima qualidade Ela já usou Umas quatro vezes Mais ou menos Umas quatro vezes Mais ou menos Duas Pra ir pra igreja Usou duas vezes E é boa qualidade Tá um pouco sujo Porque você sabe Andando a pé Suja mesmo Ele também acende Aqui Tá descarregado Tá descarregado Tá descarregado Tá descarregado No dia 4 de dezembro Já no dia 2 de janeiro Ele já tinha chegado Antes dos reis magos Ele chegou Ele chegou rápido Tá? Não foi taxado Também Até agora Nenhum dos produtos Como eu já mencionei Pra vocês E o valor dele Foi R$66 Foi um pouquinho mais caro Do que o meu E não demorou muito Frete Todas as compras Que eu faço São frete grátis Tá bom? Eu compro Geralmente eu compro as coisas Pra não pagar frete E valeu a pena Agora pra próxima comprinha Vamos 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 Gente Eu comprei esse aqui Esse da Sanel falsificado Pra mim Certo? Mas veio pequeno Então ficou pra Luiz Mas assim Serve em Luiz E serve Mas é grande assim O salto Não sei o que ela vai enjoar De usar Por causa que ele é grande Tá vendo? Ele é um tamanco Como se diz E ele Pode ver que ele é um Chanel Facificado Porque ele tem aqui Uma dobrinha Tá vendo? Aqui um G Olha só C G Então Geralmente é pra não ser Uma coisa É uma coisa falsificada Né? Mas tá bom Eu achei ele bonito Ele não é tão bonito Vou ser sincera Como na foto A foto ele tá muito mais bonito Do que aqui Assim De pessoalmente Eu acho que aquele era Assim Valeu a pena Ele é muito Assim Quando você coloca no pé Parece que você tá descalça Ele é um sapato bem confortável Ainda não foi usado É como se fosse esponja Usando em casa Usando em casa Como se fosse esponja A Luísa tá dizendo Vou dizer pra vocês Ele Demorou um pouquinho pra chegar Tá bom gente? Ele foi feito O pedido foi feito em dezembro Chegou depois de três meses também Foi um dos produtos mais Que chegou E ele custou Treze e cinquenta dólares Que equivale a Quarenta e cinco reais Mais ou menos Tá? Quarenta e cinco reais Quarenta e cinco reais Foi taxado Tá? Então valeu a pena também Que é agora de Lolo O próximo gente Foi esse vestido lindo também Que ele vai ser usado No batismo da minha bebê Que é em breve agora Tá? Olha só gente Esse vestido verde Boêmio Tá na moda Midi Não boêmio Desculpa Midi Ele tá super na moda Tá assim Vocês vão ver Vocês não dá valor Né? Vou mostrar a foto pra vocês Mas quando você olha assim Você não dá tanto valor nele Ele é bem comprido Olha só E ele aqui Ele é transparente Aí embaixo Aqui ele tem um anágua Né? Um forro Super assim Bons Tecido Perfeito Esse é um M Lembrando quando vocês forem comprar no AliExpress Compra sempre um 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 número maior do que o que você usa Porque as roupas do AliExpress são pequenas Ah, então geralmente se eu tivesse comprado um P Talvez nem entrasse em mim E olha que eu sou magra, viu? Mas é... Eu peguei um M e ele ficou super bacana, tá? Eu vou mostrar pra vocês A foto A foto Apesar que meu celular está descarregando Olha só Que lindo Ele tinha dessas cores branco também Mas eu gostei do verde Porque... Porque... Não sei Porque eu tenho muito branco, eu acho Esse vestido custou 26 dólares Que equivale a... 106 reais Tá bom, gente? E ele não demorou muito pra chegar Ao contrário, ele demorou sim Ele demorou 3 meses pra chegar Ele demorou 3 meses pra chegar aqui em casa, tá gente? Mas... É... Valeu a pena Também não fui pagar... Não paguei impostos Então isso que é o importante E, gente Eu recebi também Eu já fiz até vídeo Tá aqui Eu recebi umas sementes, né? Eu resolvi fazer uma horta aqui em casa E plantar várias coisas Eu já fiz vídeo É... No... Vou colocar em breve no canal Eu já ganhei tanto também semente Quando você compra semente lá na AliExpress Eles dão um brinde pra você De semente Eu comprei várias sementes De pimenta De pimentão De flor De tudo que vocês imaginarem E eu ganhei também, né? E vem assim, ó Nesses potinhos Nesses... Nesses pacotinhos Tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que vem Eu nem lembro de que que é essa semente Ah, gente Eu já usei Pera aí Ah Tá aqui, ó Essa é de pimenta Eu ainda não plantei Mas eu recebi várias sementes Né? Que também não é o caso Mostrar pra vocês Aqui no vídeo Todas as sementes Que eu comprei, né? Mas com decorrer Eu vou mostrando pra vocês A minha horta Eu vou fazer Um vídeo Falar das minhas plantas Dessas coisas Pra vocês Só disso Pra vocês Vou repetir É sempre bom compartilhar As coisas boas Vale a pena comprar No AliExpress Vale a pena Só que sempre avalio O vendedor Que vocês vão comprar Sempre lá tem um Uma avaliação Noventa 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 e oito Vocês geralmente Vão comprar Pra vendedores Que tem avaliações Acima de noventa e oito Olhe lá Os comentários Das pessoas Que fala Dos vendedores Dos produtos Antes de você Estar efetuando A compra É um conselho Que eu dou pra vocês E já sabem Produtos menos De cinquenta dólares Você não é taxado E se vocês forem taxados Vocês podem recorrer No correio Com a Receita Federal Aí você recorre Porque na lei Vocês não Não é pra ser taxado Com produtos Acima de cinquenta dólares Todos os produtos Que eu comprei aqui Foi menos de cinquenta dólares Eu nunca risquei Mais de cinquenta dólares Porque eu tenho medo Tá certo? Gente Muito obrigada Por fazer parte Desse meu vídeo Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Dê bastante like Que eu venho Trago Acumulo mais coisas Pra mostrar pra vocês Mais comprinhas Pra mostrar pra vocês Tá bom? Curte bastante Se você não é inscrito No canal Chegou aqui Calde paraquete Feliz Páscoa Pra você E pros meus inscritos E Gente Se inscreva no canal Pra sempre vir Pra eu sempre Trazer mais e mais Mais e mais Vídeos pra vocês Tá? Porque eu Sou feliz E tá aqui Gravando vídeos Pra vocês Tá? Muito obrigada Por Muito obrigada Por ter assistido o vídeo E vejo vocês No próximo vídeo Tchau gente Feliz Páscoa Tchau Tchau Tchau